Oi, pingo de leite! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma make rápida e prática pro dia a dia, pra você fazer em menos de 10 minutinhos. E bora começar a nossa make. Eu vou usar bem poucos produtos, tá, gente? É uma make prática mesmo, tá? Então, ó, comece higienizando a sua pele, lava com um sabonete de limpeza, que você tem um gel de limpeza, tá bom? Deixar a pele limpinha. Se você usar o seu tônico pra limpar, enfim, pode usar. Use os seus produtos de skincare normal. E eu tô usando esse antioxidante hidratante da Salve, porque ele tem hidratante, tem vitamina C e também tem filtro solar. Então, ele, tipo, tem tudo, sabe? Se a sua make é pro dia, faz o seu skincare e passe o seu filtro solar normalmente, tá bom? Use os seus produtos de tratamento, que você gosta de usar, ou se não, só lava mesmo o rosto, um hidratante, o que você preferir, tá? Deixe a sua pele preparadinha aí, do jeito que você gosta mesmo. Aí eu já venho, começo dando uma consertada ali na sobrancelha, dando uma ajeitadinha nela. Eu gosto de usar só um gelzinho pra pentear pra cima, quando é, assim, make rapidinha, né? Esse gel é o prático pra isso. Por isso que eu gosto de deixar a sobrancelha já limpinha, sabe? No formatinho. Porque aí é só pentear ela um pouquinho pra cima, dar uma ajeitadinha nos pelinhos. E aí já tá pronto, já dá uma outra cara, assim, sabe? Principalmente quando a gente tá na correria de manhã, aquela cara de cansadinha, só de dar uma penteada na sobrancelha já... Dá uma levantada ali no olhar, tá? Aí, feito isso, agora eu já venho com a base. Escolhi essa base aí da Make B. Ela é incrível. Ela é mate, assim, tem um acabamento mate. E ela é bem sequinha. E assim, é muito resistente. Essa base é muito resistente, tá? Investe numa base boa aí, que você goste, que seja ideal pro seu tipo de pele, tá? E eu vou usar a esponjinha pra facilitar, porque eu vou aplicar já ela... Aplico a base e aplico o corretivo, tá? Pode ver que ela tem uma cobertura, ó, bem leve, tá? É assim, dá pra construir camada com essa base facilmente. Ela te permite isso. Mas como eu queria uma pele leve mesmo, sabe? É pra dar aquela carinha, assim, só de... De renovada, assim, sabe? Nada de reboco, nada pra ficar pesando muito. Então, eu apliquei só uma camadinha mesmo, ó. E aquele tanto de produto já quase rendeu pro rosto todo. Peguei só mais um pouquinho pra aplicar ali na testa, tá? Pra gente finalizar essa cobertura. Eu gosto demais dessa base. Ela tem um cheirinho muito gostosinho, assim. Não é nada que incomoda, tá? Mas ela é cheirosinha. Quem gosta de make cheirosinha vai gostar dela. E assim, ela tem ácido salicílico na composição. O que ajuda, assim, pra quem tem pele oleosa e que tem muita oleosidade na pele. Isso ajuda a dar uma regulada, assim. E essa base pode confiar, gente. Ela, assim, não é muito barata, mas vale o investimento, tá? Aí, pra eu dar uma camuflada mais ali abaixo dos olhos, né? Nas olheiras. E na onde eu tenho pontinhos mais escuros no rosto, as manchinhas, né? Pego esse corretivo que é do tom da minha pele, ó. E eu vou aplicando pontualmente, tá vendo? Aplico também ali nas pálpebras pra dar uma cobertura maior, porque tem um pouco mais de pigmentação nos olhos, né? Então, aplico ali, ó. Pontualmente, como eu falei pra vocês. Pego a pontinha da esponjinha e eu vou só esfumando mesmo, tá? Nada exagerado. Bem pouquinho produto. E já faz toda a diferença, tá? A minha esponjinha está úmida, mas quase seca, tá? Só pra vocês saberem. Apliquei nos cantinhos da boca também, porque é levemente mais escuro no meu rosto. Pele negra tende a ter esses pontos mais escuros, né? Então, a gente consegue dar uma corrigida também, se não for muito forte, né? Muito pigmentado, com o corretivo ali da cor da pele mesmo. Olha que cobertura linda. É super levinho, né? Bem natural mesmo. Aí, eu vou testar essa paleta aqui com vocês, que é da Melu. Ela é um lançamento, assim, é bem recente, que a Melu lançou. Eu já usei ela lá no Instagram com vocês, no TikTok também. E aí, eu tô trazendo aqui pro canal, tá? Ela é uma paleta de iluminadores e blushes, tá? Mas, como vocês podem ver, essa cor aí mais escura dá pra usar de contorno em peles mais clarinhas, tá? Até no meu tom de pele dá, assim. Ela é bem pigmentada, ela é bem bonita. Eu acho uma paleta bem legal. E eu gostei que eles usaram a denominação de, tipo, blush iluminador. Não vieram com essa de contorno, porque esse contorno aí não serve pra todo mundo, tá? E nem é essa a intenção. Tanto que ele serve de contorno pra mim, mas em peles mais escuras ele vai servir muito bem como blush. Vai ficar bem bonito, tá? E aí, pra facilitar, ó. Como eu não gosto de ficar de sem contorno, eu fiz um contorno leve ali no rosto. E pode ver que eu já vou puxando ali pros olhos, com a sujeirinha que tá no pincel. E pra bochecha também, porque ele é bem alaranjadinho, tá vendo? Ele tem essa cor mais quente. Então, ele vai dar uma cor ali pro rosto, sabe? Vai dar uma corada. Então, é pouquinho produto que eu pego no pincel. Eu deixo mais concentrado ali no canto do cabelo, né? Na raiz do cabelo. E aí, a sujeirinha, gente, eu levo lá pro olho mesmo, pra dar uma corzinha, né? Como se fosse uma leve sombreada. E uma profundidade. E aí, eu já levo ali pra frente também, pras bochechas, pra não precisar aplicar blush. Porque ele já é bem quente, assim. Super funciona fazer isso com qualquer contorno, tá? Pega o seu contorno que você tiver aí, mas que assim seja um pouquinho mais quente, né? Que você tenha, dá super certo. Aí, vou selar bem essa pele e vou usar o Skin Powder, que é o pó da Bruna Tavares. Ele é maravilhoso, gente. Bem fininho. E ele também deixa a pele, assim, ó, super sequinha, tá? Ele é a prova d'água. Então, ele vai deixar a sua make resistente aí. A prova de tudo pra você usar o dia todo mesmo, tá? Eu gosto de aplicar com essa esponjinha, assim, que ela mais precisa. Porque eu acho que sela melhor, pega bem os quentinhos, tá? E não tem excesso de produto, sabe? Eu acho que sela melhor. Então, quando eu uso makes, assim, pro dia a dia, que eu sei que vai ser correria. Porque eu preciso que essa make dure, sabe? Então, eu gosto de selar, assim, porque eu acho que com parte tá melhor, sabe? O pó. Eu acho que ele sela melhor a pele e fica com um efeito, assim, mais aveludado também. Sem muito produto. E aí, vou finalizar com uma bruma. Eu tô gostando bastante de usar essa bruma da Melu. Eu acho que ela fixa legal a make, tá? E é um produto bem acessível. Só que ela é bem cheirosinha, tá? E tem um cheiro doce. Quem não gosta, provavelmente vai se incomodar. Mas é uma boa bruma, tá? Eu apliquei ali, vou esperar secar. Ela vai devolver o vício aí pra minha pele. E aí, nos olhos. Como eu já tinha dado ali, já tinha feito uma base, né? De corretivo e tudo mais. Agora, eu vou fazer só um delineadinho. Vou usar essa caneta da Nadia Tambasco. Que essa caneta é muito resistente. Ela é a prova de tudo, assim. Ela é a prova d'água e tudo mais. E eu sei que é uma coisa que vai durar no meu olho, sabe? Não vai ficar borrando, não vai ficar saindo. Não precisa ficar retocando. Então, eu faço um delineado gatinho bem básico, assim mesmo. Deixei aí o passo a passo pra vocês verem como que eu faço. Essa caneta não é cara, gente. Vira e mexe. Tem promoção na Oceane. Eu acho que vale muito o investimento. De verdade, assim. Porque ela é muito resistente, tá? Até suor, assim. Lágrima, água, sabe? Se você não esfregar, ficar esfregando muito. Ela é super dura. No olho, né? Mas, assim, a trita também aguenta super bem. Aí, vou finalizar com máscara de cílios. Vou usar essa da Melu, que eu gosto. Que eu gosto desse aplicador. Ele dá super certo pro meu tipo de cílio, que é curtinho, né? É uma make sem cílios, pra ser prática mesmo, tá? Aí, outra coisa. Eu fiz o delineado, porque eu tenho prática. Eu sei que tem gente que não tem prática. E demora muito pra fazer. Se você tiver com pressa, não faça, tá bom? Faz só o... Passa só a máscara de cílios, que vai tá ótimo, tá? Serve. Você já tá com a pele super bonita. Então, não tem necessidade. Aí, eu vou finalizar com um batom em bala, que eu sei que tem bastante gente que gosta. Tem bastante gente que usa. Principalmente esses do Boticário, do Avon, enfim, né? Eudora. Esse daí é lindíssimo. Eu recebi ele faz um tempo já. E ele tava aqui. Aí, eu comecei a usar. Porque ele é muito bonito. Eu usei essa cor mais vermelhinha, porque eu gosto de cor vermelha. Até pra ir trabalhar. Quando trabalhava fora, a gente usava. Mas vai do seu gosto, tá bom? Então, usa o que você preferir, o que você gostar. Pode ser um gloss ou só um lip balm. E ficou assim a nossa make basiquinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham gostado das dicas. Contem nos comentários pra titia, tá bom? O que vocês acharam. Se vocês gostariam. Deixa o seu joinha, o seu like aí. Que é muito importante pra mim. E olha, gente. Como essa pele tá sequinha. Vai durar aí, ó. Horas. Horrores. De verdade, tá? E se inscreve aqui no canal. Que eu quero ver você aqui no próximo vídeo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.